Olá pessoal, hoje eu estou aqui na presença de um grande amigo, estou em Londrina na casa da minha amiga Suzana Maciosec e estou com o meu grande amigo Siqueira Martins. É um prazer querido revê-lo. Este é o grande apresentador de televisão do Paraná, do norte do Paraná de Londrina. E ele teve o prazer de apresentar meu pai em uma passagem aqui por essa cidade. Então ele vai contar um pouquinho para nós como que foi isso. Bom, na verdade, eu é que estou feliz e vai decido por estar aqui ao seu lado. Prazer é ver. Pois eu conheci o seu pai e mais ainda fui contratado por um empresário para apresentar o Teixeirinha no lançamento do filme que ele fez aqui no norte do Paraná e me pôr perto de uma Londrina. E eu tive a felicidade de apresentá-lo, conheci-o pessoalmente e de ouvi-lo entrar no show no entro público fazendo versos para o Siqueira Martins. Ah, que amor! Não existe honra maior. Nunca perdi a esperança de realizar este sonho. E depois de tantos anos através da Suzana Maciosec e da nossa querida Londrina, eu estou aqui ao lado da filha do grande vulto da música do Rio Grande do Sul, Teixeirinha. E foi um sucesso extraordinário. O maior cantor regionalista do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil, se não o maior deles. Porque as poucas artistas no país fizeram sucesso em mais de 40 países. E eu sempre fui fã do Teixeirinha e continuo. E preciso da lança do índio Cepé.